Um deles pegou fogo, resultando na morte do motorista. Michael Franco tá aqui comigo na tela. Detalha pra mim, hein, Michael? Volto com você. Pois é, Rodrigão. Pelas imagens, a gente vê que foi um acidente grave, né? Um carro pegou fogo, ficou totalmente carbonizado. Carro onde o Leandro molhou e a gente já consegue adiantar a informação que ele era morador de Brasilândia, trabalhava como caminhoneiro na cidade da região leste, né? Brasilândia é bem próxima a Três Lagoas e acabou morrendo nesse acidente e ao mesmo tempo é um acidente inusitado porque envolveu dois veículos. Esse carro, essa picape, que acabou capotando, pegando fogo e aí o Leandro acabou morrendo nesse acidente e um veículo de passeio. Segundo informações que a gente conseguiu apurar e agora há pouco a gente teve a confirmação de algumas fontes, duas mulheres seguiam nesse veículo de passeio quando por motivo ainda desconhecido na BR-463, principal caminho para a fronteira com o Paraguai elas iam de Ponta Porã para Dourados, quando por motivos ainda desconhecidos esse carro de passeio, onde elas estavam, acabou tombando, saindo da pista. E aí veio a picape, onde estava a vítima desse acidente fatal e atingiu com tudo esse carro que havia tombado. Ainda não se sabe por que o carro tombou, mas aí a picape acabou atingindo esse carro tombado, capotou e acabou pegando fogo. O motorista dessa picape conseguiu se salvar. O Leandro estava no banco do passageiro dormindo e morreu carbonizado junto, claro, ao veículo que pegou fogo. Ainda segundo informações que nós apuramos, as duas mulheres que estavam no primeiro veículo envolvido nesse acidente saíram sem ferimentos, mas fugiram do local, não estavam lá no momento da chegada das equipes de socorro e das forças de segurança. Uma outra pessoa que ainda, vendo toda essa situação do acidente, parou para ajudar, também ficou ferida e foi levada ao hospital de Ponta Porã. Nós ainda também não temos informações sobre o motivo dela ficar ferida, parou ali para prestar ajuda, mas está em bom estado, não corre risco de morte, está no hospital de Ponta Porã. Mas enfim, um acidente no mínimo inusitado, muitos envolvidos, muitos mistérios aí a serem esclarecidos e elucidados pela polícia, porém, infelizmente, mais um acidente fatal. O Leandro, então, morador de Brasilândia, acabou morrendo carbonizado com esse veículo que capotou, essa picape que capotou e pegou fogo na BR-463, o principal caminho de acesso à fronteira com Paraguai, Ponta Porã, Pedro João Cabaleiro. Tudo isso aconteceu perto de um conhecido posto de gasolina na altura do quilômetro 53 da rodovia, Rodrigão. Bom, obrigado, viu, Michael.